O horário estendido do comércio já vai valer a partir dessa semana, não vai? A partir da outra, até que horas vai? Pra responder essas questões, está aqui minha querida patrulheira ao vivo com a gente, Dai Oliveira, todo mundo querendo saber como que vai funcionar o horário do comércio aqui de Três Lagoas, a partir de quando vai ter horário estendido, enfim. Conte-me tudo, menina. Olha, Rudi, quem já recebeu a primeira ou toda a parcela do 13º já pode aproveitar, viu? Porque a partir de hoje o comércio funciona até às 19h, então o pessoal terá mais duas horas aí pra gastar, porque a gente sabe que ele costuma encerrar o atendimento às 17h. Então, começando hoje, tá? Até sexta-feira, este é o horário. O comércio abre 8h da manhã, encerra às 19h. Era às 7h da noite. No sábado, dia 11, o comércio fica aberto das 8h da manhã até às 2h da tarde. E na próxima semana, começando a partir de segunda, do dia 13 ao dia 17, o comércio já fica aberto das 8h até às 22h. E no sábado, no dia 20, o comércio, perdão, no sábado, né, o comércio já fica até às 17h. Na próxima semana, tá? Esse até às 14h e no próximo sábado até às 17h. Na outra semana, que já antecede o Natal, o comércio também fica aberto até às 22h, com exceção do dia 24, que é a véspera de Natal. O comércio reduz o atendimento, fica aberto até às 18h. No Natal, no dia 25, como sempre, o comércio é fechado. E pós-natal, o comércio retoma o horário de atendimento normal até às 17h. No dia 1º de janeiro também, o comércio estará fechado, mas as pessoas já aí terão três semanas, né, com o horário estendido. Começando essa semana até às 19h, depois mais duas até às 22h, para fazer as compras de Natal, de fim de ano, tranquilamente. E lembrando, Rude, que hoje, às 19h, na Praça Central, ali na Praça Ramstev, vai ser inaugurada a iluminação natalina. Vai ter presença do Papai Noel para animar a festa e diversas atrações. Então, hoje, às 19h, inauguração oficial da iluminação natalina para embelezar a nossa cidade. Eu volto com você aí no estúdio.